Eu Cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidido eu disse Nunca mais Mas Novamente estúpido Proveio Desse doce amargo Quando eu sei Cada volta sou O que me faz Vi Todo meu orgulho Em sua mão Deslizar-se Quis patifar no chão Eu vi o meu amor Tratado assim Mas Talvez Não, não volte Nunca mais Eu Toda vez que vi Você voltar Eu pensei Eu pensei que fosse Pra ficar E E Mais Pra mim Do fundo Do meu coração Não 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 volte Nunca mais Se Se Você me perguntar Se ainda é seu Todo Todo o meu amor Eu sei Que eu Eu Certamente Eu Certamente vou dizer Que sim Mas Já Já Depois De tanta Solidão Do fundo Do meu coração Não 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 volte Nunca mais Nunca mais Pra mim Acabe com essa droga De uma vez Não Não volte Nunca mais Do fundo Do meu coração Não volte Nunca mais Acabe com essa droga De uma vez Não 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 No fundo Do meu coração Não 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 Também Não Não Obrigado.